Mais do que nunca, a partir de agora, o Domingão do Faustão destaca Leandro e Leonardo! Nossa senhora! Camisa de vinho, isso é a nossa pouca! Grande galão! Realmente, a grande marca musical do ano, Leandro e Leonardo. Se melhorar, estraga! Bom, meu, o Russo pega esse aqui e introduz ali naquela parte. É o seguinte, o show de hoje já está com a lotação esgotada, meu? Graças a Deus! Brinca-lhe, esses dois, meus moços, estão promovendo o maior porre de todos os tempos. Estão enchendo o canecão toda semana. Mas, Leonardo, é o seguinte, vocês vão fazer mais uma semana ou não? Não, infelizmente, só essa semana, hoje, o último dia. É, porque nós temos aí, até 15 de dezembro, já, tudo, agenda lotada. Mas a gente promete voltar em janeiro, no Rio de Janeiro, para mostrar esse show aqui. Então, vamos mostrar o sucesso, mais um sucesso! Esse aqui tem história também! Aliás, esse anel do fantasma aí também está demais, hein, meu? Grande sucesso em Goiânia! Olha aí, galera, o sucesso do ano, Leandro e Leonardo! Paz na cama, picaretas! Quando alguém lhe perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. E se alguém insistir em perguntar, por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive, tem que sentir minha falta, e depende desse amor. E se de dia a gente briga, a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Encerrando o temporada, é de no canecão, lotação esgotada, Leandro e Leonardo! A música é o amor do pedreiro, Paz na cama, olha aí! Quando alguém lhe perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. Diga que voltei porque eu te amo, voltei porque eu te quero, e sou louco por você. E se alguém insistir em perguntar, por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive, e sente minha falta, e depende desse amor. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama, é que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. De canecão, né? De camarins, dos ensaios, e agora a gente vai fazer as externas. Vocês fazem muito sucesso no interior do Brasil, e também no canecão, no interior das mulheres também, vocês fazem sucesso ou não? Bastante, graças a Deus. Vamos ver que tem uma carta aqui que chegou pra produção? Aqui é tudo ao vivo, meu. Aqui ó, chegou essa carta da produção, aqui ó. Vem bala. Atenção, close nas feras que você vai ver só, atenção. Meu nome é Elenice, conheço Leandro e Leonardo desde que eles plantavam tomate aqui na cidade. Goianópolis. E se chamavam Enival e Luiz. Que é mole, meu. Eu namorei o Enival, e minha irmã namorou o Luiz. Ô, louco. O Enival era muito tímido, já o Luiz era muito cedinho. Ô, louco. A gente se encontrava nos tomateiros pra namorar. Ô, Natão, o nosso tamanho namorando tomateiro é legal, meu. A gente brincava muito, é, brincar com o tomate dos outros. Enquanto minha irmã passava o anel, o Luiz escondia o chicotinho. A gente também brincava muito porque eles pediam pra gente ajudar na plantação de tomate. Olha. Tomavam duas vezes ali, né? Então, no tom. Os tempos mudaram. Coisa de louca esses dois, hein? O Brasil inteiro tá tendo a felicidade de conhecer o que a gente já conheceu. Não. Aqui não, meu senhor. Tão conhecendo musicalmente só. A madame aqui conheceu. Olha aqui. Observação. Gostaríamos que eles cantassem uma música dos tempos dos tomates. Que eles cantavam pra nós. Abraços e beijos de Elenice Cidinha. Conhece essas mulheres aqui, não? Olha, eu não conheço. Não dá pra lembrar. Só lembra do tomate, viu, minha filha? Olha aqui. Olha aqui. Portanto, aqui ó. A carta que chegou. Duas irmãs. Entende? Hoje, inclusive, cada uma tem um filho. Um chama Leandro e outro Leonardo. Não. Essa é brincadeira. O que é isso? É o seguinte. O... Pelo que a gente tá sentindo. Esse ano vocês continuam ainda fazendo show em São Paulo. Porque tá uma pauleira esse ano. Olha, esse ano a gente... Agora a gente vai pro Nordeste. E a gente tem vários shows. Tem no estado de São Paulo, Rio. Tem pra todos os lados. Mas não tem esse tipo fixo igual no Canecão, igual no Palace. Tem temporada não. Agora tá show pra tudo lado. Então o negócio curioso com vocês é que não é bem uma dupla só de sertanejo. Vocês estão também em música sertaneja. Porque vocês estão pegando um público completamente fora até do... Específico do sertanejo, né? É verdade. E nós cantamos o nosso repertório. Música que o povo canta. É... Tipo, a gente incluiu alguma música do Zé Augusto. É algum... Alguma... Até você se apresenta não tem nada a ver com roupa ou nada. Com dupla sertanejo, né? Pois é. Eu acho que a gente transmite assim uma mensagem... Na música cantando. Uma coisa direta. É... Que fala de amor. Que o amor é uma coisa muito forte hoje, né? É verdade. E... Nesse país que tá muito difícil. Pelo menos se não tiver amor. Eu acho que aí dificulta mais. E às vezes quando tem amor acontece cada confusão. Você, por exemplo, Leandro, que é um homem sério. Se uma mulher escrever um livro sobre uma paixão com você. Quando a paixão termina. Aí a mulher escreve um livro contando todas as suas intimidades. Que que você faz? Eu choro. Aí eu choro. Ô louco! Atenção! Em homenagem ao Cabral. Pense em mim! Olha aí! Primeiro lugar em todo o Brasil. Classe A, B, C, D, Z, A, M, F, M, Motel e Casa de Massagem. Olha aí! Em vez de você ficar pensando nele. Escreve um livro. Em vez de você me deixar chorando por ele. Vence em mim! 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 Amor, quero fazer você bem Vamos pegar o primeiro avião Comecei numa felicidade Uma felicidade Pra mim é você Olha aí, galera cantando, olha aí Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Essa música é dedicada especialmente A garota da blusa branca Super Virgília Dona de 180 lojas do Brasil E faz um programa de música só pra se divertir Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Comecei numa felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Desce em mim, chore por mim Desce em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, não liga pra ele Por ele Só vai por ele Pensa bem o seguinte Quantas vezes você já ouviu essa música? Deixa eu ver, mais ou menos umas 500 assim, pode ser? É mesmo? É Você tá levando sério esse namoro ou não? Não, que namoro? Vocês não estão namorando? Não Como não? Eu li na revista da TV que a Virgínia tá namorando Eu só vim aqui te visitar Ah, muito obrigado, olha aqui Alô Silvio, a Virgínia tá vindo aqui pra Globo mesmo Alô Boni, já estamos contratando a Virgínia aqui E ela tá encerrando lá o music disco e vem pra cá, não é isso? Agora, você gosta mais de amarelo ou de preto? Não tá encerrando o music disco não, para com você Não, não, você vem pra cá, não vem? Não, 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 tô lá, tô lá E desses dois aí, qual é o melhorzinho? É o cunhado ou o verdadeiro? Os dois Os dois, o cunhado dá muito palpite não? Os dois são ótimos Olha aí, tá vendo? Só o amor constrói, tá vendo? E você acha que eles continuam os mesmos Dos bons tempos de Goiânia, Anápolis e Goianópolis Ou estão mudando muito ultimamente? Devem continuar os mesmos, não sei Obrigado por você ter vindo aqui Um beijão, sucesso, viu? Um dos maiores sucessos em termos de mídia Como gerente de loja Hoje ela é sócia do Goldfarb E faz também a apresentação de programa Atriz, é isso? E tá vindo aqui pra Globo, tá? Tá bom Super Virgina Novick Aqui no Domingão Ô meu A seguinte Vai arrumar namorada em São Paulo É confusão Ela dá em cima E não dá moleza não É Vocês ofensam bem que vocês vão amar, hein? A Virgina é uma pessoa maravilhosa Grande profissional É Eu sou muito fã dela Acho maravilhosa E ela também é muito fã teu Então estamos inaugurando Um namoro na TV Silvio Mais do que nunca Depois de tanta brincadeira Que esse programa tinha uma coisa séria A gente só espera que vocês continuem Nesse pique E mantendo Nem sempre o sucesso chega pra quem merece No caso desses dois caras Realmente são Conseguem, né? Com toda essa badalação Especialmente agora muito socialite Essa pentelhada toda Puxando o saco Você sabe que daqui a pouco Eles vão dizer que vocês já eram também É sempre assim, né? Agora é cult É tudo cheio de novidade Então Mais do que nunca Vocês têm esse equilíbrio Pra tocar essa bola aí E com muito show Esse especial no final do ano da Globo Pra arrebentar com a galera aí Se Deus quiser Muito obrigado a você Juízo mesmo Que Deus te abençoe Obrigado, fós E muito juízo Leandro e Leonardo A grande sensação Musical de 91 Aqui no Domingão Aí, galera Olha aí as carotas